Os repórteres Dinho Júnior e Léo Bala fizeram o test drive da nova Ranger. Enquanto um testou o carro nas ruas de Salvador, o outro foi conferir as evoluções tecnológicas do modelo numa pista apropriada. Confira! Mais conforto, tecnologia e robustez. A nova Ranger chegou ao mercado para colocar ainda mais fogo no segmento das picapes médias. A Ranger sofreu uma reformulação significativa no design do veículo e principalmente aqui, na parte interna. A central multimídia tem um SYNC 2 numa tela touchscreen de 8 polegadas, que além de conectividade via Bluetooth com o seu telefone, tem GPS, ar-condicionado digital e ainda por cima algumas outras funções de entretenimento. Outro ponto bastante interessante é essa união entre tecnologia e segurança. A nova Ranger vem com 7 airbags, tem ainda câmera de ré de série e ainda um sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Além de tudo isso, um piloto automático sensacional. Agora, além da velocidade que você quer percorrer, você pode ainda escolher a distância que você quer manter para o carro da frente. Além de tudo isso, ele te diz quando o carro está saindo da faixa. Olha só que legal, se não der a seta, não vai. Olha, na estrada onde a gente está testando o carro, esse conforto também se reflete ao motor do carro, viu? O motor tem bastante fôlego, trazendo uma certa eficiência, caso você queira fazer algum tipo de ultrapassagem. Outro ponto legal é que ele chega de 0 a 100 em 10,6 segundos e além de tudo isso, tem 15% a mais de economia de combustível e 16% a menos em emissão de CO2. Bacana, mais econômico e menos poluente. Muito interessante isso. Ah, e todo esse conforto e segurança oferecido no próprio veículo também aparece fora dele. Tudo isso porque a Nova Ranja é a única picape do mercado brasileiro que oferece 5 anos de garantia. E agora, nós estamos aqui na revista do Bonocor, aqui ó, nessa super pista de test drive, off-road, justamente para a gente testar um pouquinho o 4x4 dessa Ranger. E você vem de carona com a gente aqui com a equipe do Bahia Motor. E vamos testar essa Ranger para você. Vamos nessa. O carro veio com conceito novo, picape raça forte, para destacar a robustez e a capacidade superior de rodagem, tanto na estrada como fora da estrada. A Nova Ranja 2017 tem três opções de motores. O motor 3.2 diesel, que é o que nós estamos testando, tem também 2.2 diesel e ainda 2.5 flex. Pensou que acabou? Não. Ela tem três opcionais, três versões de acabamento. A XLS, a XLT e a versão que nós utilizamos, que é a Limited. E aí, é muito carro, não é?